Vou ler para vocês um trecho do que o Dr. Ba descreveu sobre esse floral, tá? Que está escrito isso na obra dele. O que ele falou desse floral? Ele falou assim. Para aqueles que não conseguem evitar pensamentos, ideias e raciocínios indesejáveis. São ideias fixas e preocupantes que, mesmo quando deixadas de lado, acabam retornando. Parecem ficar dando voltas na cabeça, causando uma verdadeira tortura mental. A presença desses pensamentos desagradáveis acaba com a paz e interfere na capacidade de pensar no trabalho ou na alegria de viver. Então, esse floral, que ele se chama White Chestnut, ele nos ajuda para todas as pessoas que têm a mente muito agitada, Elas têm muitos pensamentos, aqueles pensamentos que, volta e meia, são sempre os mesmos, sabe? Aqueles que incomodam. A pessoa não quer pensar naquilo, mas ela não consegue deixar de pensar naquilo. Às vezes, a pessoa não consegue dormir, ela não consegue relaxar, porque a cabeça está lá mil, pensando muitas coisas. Não consegue tirar os seus problemas da cabeça, se sentem atormentadas pelos seus problemas. E esse floral, ele vai ajudar liberando esse excesso de energia na mente e retomando essa tranquilidade mental. É como acalmar essa agitação dentro, agitação na mente e a pessoa se sente mais tranquila, né? Essa tranquilidade mental. Então, esse floral, ele pode ajudar muito, por exemplo, pessoas que têm insônia, pessoas que têm problemas de concentração, porque às vezes está pensando muita coisa e não consegue se focar numa coisa só, não consegue ter tranquilidade mental para focar. A gente está falando aqui dos florais que nos ajudam a retomar o estado de presença. E, como eu falei, a insônia também, né? A pessoa deita na cama e fica lá revivendo várias coisas na cabeça dela, que ela queria não pensar nessas coisas, mas não consegue. Então, esse floral ajuda essa calmaria mental. O quanto pode contribuir com muitas e muitas pessoas, né? A gente vive num mundo muito agitado, num mundo que tem muitos estímulos o tempo inteiro e isso vai fazendo com que a gente ative o nosso pensamento. E o quanto é importante a gente equilibrar o pensamento, o pensar, o sentir e o agir. Porque muitas vezes a gente tem uma mente muito agitada e falta o movimento na vida, né? Além da gente usar os florais, a gente pode também mudar hábitos que vão ajudar ainda mais os efeitos do floral, os resultados com os florais. Então, essa questão dos pensamentos, né? Às vezes a pessoa tem excesso de pensamento e ela não faz nenhum exercício, ela quase não movimenta o seu corpo. Então, quando você equilibra o pensar, o sentir e o movimento, o agir, isso traz uma harmonia muito maior na nossa vida. E o By Chesson vai ajudar nesse contexto de reduzir esse excesso de atividade mental. No contexto de desequilíbrio, né? Não é que a pessoa vai ficar sem pensar direito, vai ficar, enfim, não. Ele é pra pessoa que é muito agitada, que tem desequilíbrio por esse excesso e ele vai ajudar a trazer esse equilíbrio na mente. Amém. 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 Amém.